Bom dia pessoal de casa, hoje estou de volta novamente com a nova receita do meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês como eu estou preparando, né, uma peta usando apenas um ovo, né, uma petinha econômica que vai ficar como se fosse aquela petinha do mercado. E aqui eu tenho quatro copos americanos de polvilho, né, que é aquele copinho americano. Aqui eu tenho um copo americano de água quente, né, minha água está bem quente. Eu tenho um copo, quase um copo de óleo. E o primeiro passo eu vou pegar esse copo de óleo e vou estar adicionando aqui. O óleo não precisa ser quente, somente a água que precisa ser quente. Agora eu vou dar uma mexida aqui nesse óleo. Essa peta, né, ela gasta apenas um ovo, fica muito gostosa e rende bastante. Parece que vocês não deixem de estar fazendo, né, uma petinha, né, que você não vai gastar muito ovo, né, porque essa peta normal ela gasta muito, né. E eu vou estar ensinando como fazer uma peta apenas com ovo, né. Agora eu vou pegar esse copo de água quente americano e vou estar colocando aqui, né. Um copo americano de água quente. Aí agora eu vou adicionar ele, vou dar mais outra mexida. Aqui é bom estar mexendo com a mão, né, mas como eu coloquei a água quente, aí fica um pouquinho ruim, né. Dá pra queimar a mão. Aí eu vou pegar uma colherzinha de sal, né, e voltar adicionando aqui. Vou dar novamente uma mexida aqui. Agora aqui eu vou, né, dar uma mexidinha com a mão e voltar adicionando esse copo de leite. Um copo americano de leite. E agora eu vou dar uma mexida aqui com a mão, né. Vou mexer um pouquinho com a mão aqui pra que venha ficar melhor, né. É que com a colher não dá pra gente mexer, né, pra vim dar o ponto da nossa petinha econômica, né. Mexer um pouquinho aqui. Agora... Agora eu vou estar adicionando um ovo, né. Minha petinha é fácil, simples de fazer. Peço que vocês não deixem de estar fazendo. Ela gasta pouco, né, ingrediente, né. Como eu sempre disse pra vocês, eu gosto de estar fazendo as minhas receitas simples. Com aquilo que eu tenho em casa. Pra você aí estar tendo condição de estar fazendo, né. Porque as coisas hoje estão muito caras, então, né, vão a gente estar ensinando receitas simples. Agora aqui, né, ela já deu, né, o ponto. Não precisa mais nada. Agora eu vou mexer um pouquinho, né. Vou dar uma sovadinha aqui pra que essa minha peta venha ficar bem... Bozinha, bem crocantezinha, né. Vou mexer aqui. A minha petinha, né, econômica. Ela fica igualzinha àquela do mercado. Rende bastante. Quando eu assar todas, vocês vão ver. Como que é pouco ingrediente, rende bastante, né. Tá vendo como que ela fica, ó, a massa dela, né. Nem, nem, não pode ficar grossa. Ela fica bem homogênea, a minha massa. Vocês podem fazer da mesma forma que eu ensinei que vai dar certinho, né. Que é quatro copos americanos de porvilho. Uma colherzinha de sal, né. Uma colherzinha de plástico que eu uso. Faltando dois dedos pra um copo americano de óleo. Um copo de água, um de leite e um ovo. Apenas isso pra tá fazendo a minha peta, né. Aí, olha, só pra vocês verem como que essa massa dessa peta fica cremosa, ó. E os anas é apenas um ovo, né, pessoal. Aí, quando vocês verem quanto que ela vai ficar bonita, vocês vão ver, né. Como que é fácil, simples de fazer e vale a pena tá fazendo, né. Aí, aqui eu peguei um saquinho de arroz. Coloquei, fiz um buraquinho. Eu gosto de tá vestindo ele assim na lata. Pra mim tá colocando a massa, né. Pra ficar mais fácil. E agora eu vou tá passando essa massa aqui pra esse saquinho. Pra mim tá fazendo as minhas petinhas, né. Peço que vocês não deixem de fazer. É simples, fácil. Como eu sempre digo. Vocês podem achar que as minhas receitas são ruins, mas ela fica muito gostosa. Peço que vocês não deixem de fazer. E agora, enquanto eu tava terminando de dar o ponto nela, eu coloquei meu forno a esquentar. Ele tá a 180 graus. Agora, eu vou tá fazendo as petinhas aqui pra tá mostrando pra vocês, né. Não precisa de untar o forno. Agora, o formato pode ser do jeito que vocês quiserem. Eu vou tá fazendo assim, ó. Ela é bem cremosa mesmo. Se vocês verem o quanto que ela fica cremosa, a hora que ela assa, ela fica bem sequinha. Pessoal, aqui eu já fiz uma pequena, um pouco de petinha, né. Aí eu, pra mim, finalizar o vídeo, vou tá finalizando com essas aqui. Mas ainda tem bastante pra assar, pra vocês verem como que essa fica, né. Usando a pêndula em ovo, né, ela fica bem boa. E eu vou tá quebrando uma aqui pra tá mostrando pra vocês. Olha só pra vocês verem, ó. Olha só como que ela fica bem crocantezinha, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó, que delícia que ela fica. Não murcha, fica bem gostosa, ó. Ó, olha pra você ver. Como que ela fica, né. Você usando um ovo só, né. Dá pra ver o quanto que ela fica gostosa. Peço que vocês não deixem de tá fazendo. Ela fica muito gostosa, né. E agora eu vou finalizar mais um vídeo do meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Que vocês aí de casa tenham um bom dia, uma boa tarde. Amanhã estarei de volta com mais uma nova receitinha do meu canal. Eu quero primeiramente agradecer a Deus. Que Ele permita que eu não venha desistir dos meus sonhos. E um beijão pra todos vocês. Que vocês deixem o like, né. Pra mostrar que você está gostando das minhas receitas, né. E amanhã estarei de volta, se o Senhor permitir. Até amanhã. Tchau! Tchau!